Não tem nenhuma informação que sirva de dado ou elemento suficiente para comprovar que o Ismael foi realmente assassinado sob tortura. A única coisa que eu recordo com clareza, e quando eu e o Paulinho estivemos presos no Cepaigo, fomos receber um certificado que estivemos presos, cumprindo pena lá, alguém que foi preso naquele período, uma pessoa que participou daquele movimento no norte, o Tibúrcio me cutucou, me perguntou se eu que era o irmão do Ismael, e afirmou que o Ismael morreu ao lado dele. Isso é mais um comprovante de que realmente ele morreu sob tortura. E outro dado que vocês, alguém citou nomes de pessoas envolvidas com a repressão naquele período. Tinha um sargento do exército, eu não sei se o rapaz foi embora aqui, ele recorda o nome dele, o Sargento Marco, ele costumava ser torturador, você lembra dele? Lembra? Quando eu havia emprestado um livro, eu havia emprestado um livro para o Ismael de história de autores soviéticos. Quando eu tomei conhecimento que o Ismael tinha sido preso, eu me preocupei, fui na casa do Paulinho, que eu costumava frequentar lá, era muito amigo, não só do Paulinho, de toda a família, eu fui lá para resgatar o meu livro. E coincidiu que esse sargento também, ele estava chegando lá e pegou o livro na hora. Em 1972, eu já não participava do Partido Comunista mais, mas eu tinha muito contato com o Ismael, inclusive a gente programava na época, fazia um vestibular junto para ciências sociais, porque existia ciências sociais já. E eu emprestei o escritório em que eu trabalhava para eles fazerem reunião. E os órgãos de repressão tomaram conhecimento disso. Então, no período que esse pessoal, eu já tinha cumprido um ano e quatro meses de prisão, em 1972, eles me pegaram novamente, me levaram lá para essa vila militar próxima ao antigo 10 BC, e me interrogaram. Foi quando eu também levei uns tapas desse Xavier, que é um dos caras mais terríveis, mais violentos que houve por aí, sabe? Xavier. Hein? Você tem outros nomes? Não, não tem outros nomes, não. Tem o Clemilton, não sei se ainda é visto. Era a Polícia Federal. Esse, durante a nossa prisão, ele andou me batendo também, inclusive no depoimento do Marco Antônio, consta isso. Eu não tenho dados relevantes que possam contribuir. O Tiburcio já morreu. Era o senhor de idade. Eu queria dizer que essa é uma passagem muito importante do seu depoimento, que é um depoimento muito relevante. O Tiburcio teria falado que o Ismael morreu ao lado dele. Ele não falou exatamente onde. Como que é essa história? Assim, eu não sei detalhar. Ele supôs que eu fosse o irmão do Ismael. E, na verdade, o Paulinho estava do meu lado. Parece que, no momento, ele não entendeu bem. Não é isso? Teria sido um depoimento muito importante, talvez. Mas o Tiburcio já morreu. Já era um senhor de idade. Ele falou para você. Falou para mim. Falou para mim. Que o Ismael havia morrido ao lado dele. E ele estava do mesmo lado desse período. Pois é. Porque ele era da turma de prova. Infelizmente. Mas a convicção é geral. Ele morreu sob tortura. Esse é o lado concreto da maior importância. Pois é. Infelizmente, ele não pode testemunhar no momento. O seu nome completo para ficar registrado. Eu tenho aqui uma certidão da Abin, que tem uma série de dados, a meu respeito. Aqui tem uma série de dados sobre a nossa prisão. A menos que você me dê liberdade de ler a Sérgio Dão. Não, o seu nome é Mauro Curado Brom. Tenho 65 anos de idade. Fui preso no dia 13 de abril de 1969. Junto com o Marco Antônio de Alacorte, que inclusive era reincidente. O Paulo Silva de Jesus. Léo Lince do Carmo Rodrigues. Félix Valoar Guarabiserra. Elias Moreira Borges. Antônio Batista Machado. Zuelton Furtado. Muito obrigado. Esse documento é para nós, não? Pode ficar, eu tiro outra cópia dele. Está bem, obrigado, Mauro.